Oh, 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 oh Aconteiro, empolgamos, mantém a parição Oh, 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 oh Azul e branco, és muita paixão No coração da cidade o meu nome a brilhar Histórias de glória, vitórias a conquistar Por fé gigante sempre a lutar Nas cores que vestes, orgulho, está no ar Mas na alma a força do regrão Canta batalha, é mais uma canção Tum estandar, te simulo, tu união Porto, Porto, és o nosso campeão Porto, Porto, Invencível Porto, Porto, és imortal Porto, Porto, Invencível Nas tuas veias corre o sangue triunfal Porto, Porto, Invencível Sempre a vencer, sempre a lutar Porto, Porto, Invencível Contigo vamos até ao fim sem parar Nas pancadas a multidão a vibrar Canta teu nome e nunca vai parar E quando a vitória parece distante Tu ergas a cabeça, és sempre o mais forte O teu passado é escrito em ouro Canta teu véu no ar com um canto zonro E o futuro brilha com o teu olhar Porto, Porto, estamos prontos para sonhar Porto, Porto, Invencível Porto, Porto, és imortal Porto, Porto, Invencível Nas tuas veias corre o sangue triunfal Porto, Porto, Invencível Porto, Porto, Invencível Porto, Porto, Invencível Porto, Porto, Invencível Contigo vamos até ao fim sem parar Quando o jogo apertar não vamos cair Com o Porto ao lado só podemos subir Cada grito, cada canto é por ti Porto, Porto, Invencível és nosso até ao fim Porto, Porto, Invencível Porto, Porto és imortal Porto, Porto, Invencível 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 Obrigado.